Olha só, eu dando comida, alimentando, esse daqui e aquele dali, correu atrás de mim, se não fosse aquela vaquinha ali ó, que tá do outro lado da cerca, eu tô chamando pra ela vir aqui, ele tinha me arrebentado gente, ele me deu uma testada, ele me deu uma cabeçada, mano, sorte que eu não caí, porque acho que se eu caio ele passa por cima de mim, tá vendo, eu vou alimentar eles pra vocês verem, capinho longe da cerca, desculpa dar a mão na câmera aí gente, ó, vou alimentá-los, ó, vou alimentá-los, o capinho que eu cortei na mão tá gente, olha aí ó, esse daqui foi o que correu atrás de mim gente, não brinco mais com ele, só brinco com a minha vaquinha lá ó, que ela tá vindo, ela é minha protetora, conta esse safadão aqui ó, esse chifrudo, sai pra lá chifrudo, deixa a minha princesinha vir, vem princesa, vou ser o alimento todo de coração, entendeu? olha lá, ela me defende, viu, viu a defesa agora dela, que nega, cá mimozinha, isso, ela me defendeu gente, desses dois aí ó, toma aí, você também, xixi, xixi, você já comeu, larga de seu olho grande, bicho, isso, a minha nunca fica sem, minha protetora rapaz, tá maluco, aí ó, pra você também, mas minha protetora é essa bichinha aqui gente, ela chegou dando cabeçada e jogando eles pra fora, senão eu tinha me arrebentado, né neguinha, você é minha protetora, vou dar pra pretinha ali, pretinha, que nega, sai fora, que nega, isso, tá vendo, compartilhando gente, comida, cortei com a mão tá gente, pra dar pra eles, aqui ó, mais uma, isso, aqui nega, patu, aqui, aqui nega, patu, você é minha protetora, você é minha protetora, aqui ó, toma, toma, toma nega, aqui, aqui, ela vem, é, essa é minha protetora, ela é minha protetora gente, vou pegar todos os capinhos aqui, aqui ó, ela é minha protetora, minha protetora come muito, isso, assim que eu gosto, que nega, calma aí, calma aí nega, porque é tudo nega, tá vendo gente, aí ó, esse daí ó, esse daí que correu atrás de mim ó, querendo me dar a cabeçada, aqui maguinha, vem cá você, aqui nega, tudo teu então, tudo teu então, isso, se alimenta bichinha, você precisa, aí, ela vai tá dando leite também ó, sai da parte a cara aqui não, eu tô puto contigo, esse desgramado correu atrás de mim gente, eu, quando ela deu a cabeçada nele, eu me enfiei debaixo da cerca, caiu e ficou rindo, esse e esse daqui ó, correu atrás de mim ó, eu tive que me enfiar debaixo da cerca gente, aí ó, tá vendo, minha bichinha tá lá ó, se coçando, ó lá, vem cá nega, que eu coço você, é esse daí galerinha, esse vídeo aí ó, é nois, Obrigado.